Existe uma força capaz de transformar completamente a história do filme da sua vida. Existe uma força capaz de transformar quem você é e, consequentemente, transformar completamente a história do filme da sua vida. É a força do amor. A força do amor que existe dentro de você. A força do amor que é responsável por toda a vida existente no planeta. Quando você se conecta com essa força, quando você transborda de amor, quando você explode de amor por dentro de você, a sua vida se transforma completamente. A sua visão do mundo, a sua visão das coisas que existem à sua volta, a sua tomada de decisões, as decisões que você toma, os rumos que você toma na sua vida, eles se transformam completamente quando você está preenchido, quando você está preenchida de muito amor, de muito amor. Nós devemos transbordar de amor, transbordar literalmente de amor, nós devemos explodir de amor. A partir do momento em que você sente esse amor tomando conta de você, a partir do momento em que você sente o seu coração sendo tomado por essa força de amor, a partir do momento em que você sente a sua alma sendo tomada por essa força de amor, quando você sente essa força de amor tomando conta de todo o seu corpo, você simplesmente transforma quem você é e consequentemente transforma a história da sua vida. Os seus dias vão ser repletos de amor e consequentemente eles vão ter desdobramentos mais felizes, os problemas que hoje você enfrenta, as dificuldades que hoje você enfrenta, a partir do momento em que você se preenche de amor e eu não estou falando exatamente do amor romântico, do amor que nós sentimos pela pessoa amada, pelo nosso parceiro, pela nossa parceira, eu estou falando do amor que nós sentimos pela criação divina, pela força do amor perfeito. A força do amor perfeito é a força que deu origem à vida nesse planeta. É a força de amor que faz com que todo o seu corpo funcione de uma forma perfeita. Somente o amor perfeito pode fazer com que o seu coração funcione plenamente, com que o seu pulmão funcione plenamente, que as suas células, todas as células, as milhões, bilhões, bilhões de células que tem no seu corpo, que elas funcionem plenamente. Todo o nosso corpo biológico funciona através da força do amor, da força do amor perfeito. Ele foi construído pela força do amor perfeito. Quando você sente essa força de amor tomar conta de você, a sua vida se transforma completamente. Quando você se permite sentir amor, quando você se permite sentir amor, as suas relações pessoais, profissionais, a sua relação com você mesmo, com você mesma, muda completamente. Nós devemos transbordar de amor. Nós devemos explodir de amor. A partir do momento em que nós sentimos essa força de amor tomar conta de cada um de nós, tudo a nossa volta muda. As nossas decisões serão diferentes. O nosso dia corre de uma forma diferente. A forma como a gente interage com as pessoas, tanto as pessoas que a gente não conhece, como as pessoas que são do nosso convívio, quanto as pessoas que nós amamos. A partir do momento em que nós estamos transbordando de amor, a partir do momento em que nós estamos sentindo plenamente essa força de amor tomando conta de cada um de nós, nós estamos nos harmonizando com a força de amor existente em todo o universo. Tudo que tem vida no planeta Terra foi constituído pela força desse amor perfeito. A criação divina, a criação de Deus ou do universo, do divino, como você quiser chamar, é uma obra de amor perfeito. É uma obra de amor perfeito. Se você parar para reparar, olha os pássaros, olha a água, olha o ar, o sol, o nascer do sol, o pôr do sol, a lua, as estrelas, olha os animais, a forma como eles nascem, crescem, se reproduzem. Olha dentro de você, o universo que existe dentro de você, o funcionamento desse universo, dessa mecânica perfeita que existe dentro de você, isso tudo é obra de uma criação divina. Você é fruto de um amor perfeito. Você faz parte dessa criação divina. Você faz parte dessa criação de amor perfeito. Quando você se conecta com isso, quando você se deixa invadir por esse sentimento, por essa emoção de amor, pelo simples fato de você fazer parte dessa criação divina, dessa força de amor perfeito que criou tudo que existe, tudo que há, inclusive nós, a todos nós, quando a gente se conecta com esse amor, com esse sentimento, com essa emoção, a nossa vida se transforma completamente. O filme da história da nossa vida se transforma completamente. A maioria de nós, seres humanos, não se permite ser transbordado por essa força de amor porque nós racionalizamos a nossa existência. Nós usamos do nosso cérebro, do nosso lado racional, do nosso ego para resolver os nossos problemas, para resolver as nossas relações, para tocar a nossa vida, para nos ajudar a tomar as nossas decisões, os rumos, os caminhos, as nossas escolhas. e isso gera muita confusão e isso gera muita confusão, isso gera muita confusão, isso gera muito sofrimento, isso gera muita tristeza, muita angústia, muita ansiedade, isso gera procrastinação, porque o nosso cérebro, o nosso ego, ele não está preparado, ele não tem o poder ilimitado da força do amor. Ele não tem a capacidade de tomar as melhores decisões por nós, ele não tem a capacidade de resolver os nossos problemas, ele não tem a capacidade, ele não foi feito para que você pudesse solucionar os problemas, as dificuldades que de repente hoje você se encontra. A força do amor que você sente dentro de você, ela tem um poder absolutamente ilimitado, a força do amor é transformadora, a força do amor muda a história do filme da sua vida. Perceba, sinta, respire esse amor que existe dentro de você, que também existe fora de você e quando você se conectar com esse amor, a partir do momento em que você transborda de amor, a partir do momento em que você sente esse amor muito forte dentro de você, a partir do momento em que você sente o seu coração repleto de amor, a sua alma repleta de amor, quando você se deixa, quando você se permite ser dominado ou ser dominada por essa emoção, por esse sentimento, você se harmoniza com a força do amor perfeito, com a criação divina que é responsável por tudo que existe, a partir desse momento a sua vida, naturalmente, ela começa a ter desdobramentos muito mais felizes, desdobramentos que vão te levar a ter uma vida repleta de felicidade, repleta de alegria, repleta de saúde, repleta de amor. Quando você transborda de amor, você explode consequentemente de felicidade. Quando você transborda de amor, você entra numa frequência vibratória, que é a mesma frequência de vibração, de energia, de todo o universo. Consequentemente, a sua vida vai tendo desdobramentos maravilhosos, desdobramentos que você jamais imaginou que um dia você pudesse ter. Coisas absolutamente maravilhosas acontecem na sua vida, a partir do momento em que você está transbordando de amor, transbordando de amor, para que você possa sentir esse amor, sentir esse amor tomar conta de você. Você tem que silenciar o seu cérebro, parar de pensar por alguns minutos, se você puder fazer isso depois que você assistir esse vídeo. Silencie um pouco o seu cérebro, respire e sinta essa força de amor que está à nossa volta, que está dentro de você. Procure transbordar o seu coração de amor. Procure sentir esse amor tomando conta de você. Você vai ver como a sua forma de lidar com as pessoas, com os seus problemas, com o seu trabalho, com as suas angústias, com as suas tristezas, com os problemas que você vem enfrentando, eles vão mudar completamente. A partir do momento em que você consegue mudar a sua forma de sentir as suas dificuldades, de sentir os seus problemas, de sentir as suas angústias, de sentir os problemas emocionais que você, de repente, se encontra atualmente, você vai ver que quando você transborda de amor, você alcança uma coisa muito preciosa, que é o seu equilíbrio emocional, o equilíbrio das suas emoções, porque você está botando as suas emoções, os seus sentimentos, num lugar de vibração, de frequência vibratória muito alta, um lugar de frequência vibratória que se harmoniza com a criação divina, com o amor perfeito que te fez, que criou você, que criou toda a sua estrutura física, mental, a alma da gente, o nosso ser espiritual, ele é feito de amor, ele é feito da energia do amor, você é um ser espiritual feito de luz e de amor.